Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça E hoje meus amigos, eu vou mostrar uma planta pra vocês riquíssima em nutrientes, riquíssima em propriedades medicinais Que tenho certeza que se você não consome e não tem em sua casa, você vai passar a consumir e vai passar a plantar e ter sempre em sua casa, tá bom? Venho pedir pra você que não é inscrito no canal, clica no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Eu posto vídeo toda semana no canal, sempre trazendo conteúdo novo pra vocês Deixa o like, deixa o comentário e compartilhe com seus amigos esse vídeo pra gente fazer crescer cada vez mais esse canal maravilhoso, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e assiste aí até o final que eu tenho certeza que você vai gostar A planta que eu quero mostrar pra vocês hoje meus amigos, é essa planta maravilhosa, gostosa, saborosa Chamada almeirão roxo Pra quem não conhece essa planta, deixa nos comentários aí se você já conhece ou se está conhecendo agora Ela é uma panc, planta alimentícia não convencional, então muita gente não consome e considera até uma erva daninha Ela é uma planta que contém muitos nutrientes, vitaminas, minerais, além de fibras que auxiliam na digestão E pra quem está fazendo dieta é uma planta que contém pouca caloria, então você pode consumir aí durante a sua dieta que vai auxiliar no emagrecimento Também pra diabéticos ela é muito interessante incluir na alimentação, porque ela ajuda a controlar o diabetes Então é uma planta fantástica também para incluir na alimentação de diabéticos e também auxilia no controle da pressão arterial Ela é uma planta que contém nutrientes como enxofre e sulforafano Por isso que ela tem um sabor meio amargo, mas esses nutrientes ajudam a prevenir alguns tipos de câncer Os cânceres mais comuns, ela ajuda a prevenir, tá bom meus amigos Pode ser consumida tanto em salada, em natura ou refogado Você pode refogar ou comer diretamente, retirar ela aqui, fazer uma salada e higienizar ela bem E depois colocar na salada e comer Ela tem um sabor meio amargo devido ao enxofre e sulforafano, mas é muito gostosa Depois de refogado o amargo sai bem, tem gente que consome até em suco Mas aí vai do gosto de cada um, por ser meio amarga, muita gente não vai conseguir consumir em suco Mas é uma planta fantástica, ela pode atingir até 2 metros de altura Depois ela dá flor e se você deixar dar flor as sementes caem no chão e nasce muito mesmo É muito fácil a propagação Essa daqui eu vou deixar para semente, eu estou retirando algumas ali de baixo só para limpar E vou deixar ela se formar bem, você vai retirando aqui, você retira Na base dela para consumo, do jeito que eu retirei algumas folhas ali Você retira e pode fazer tanto em salada como refogado Uma dica importante é grávida Grávida não pode consumir, porque estimula a menstruação Então pode ocorrer até um aborto espontâneo Então grávida não deve consumir o almeirão roxo Tá bom meus amigos? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se gostou, deixa o like aí Deixa o comentário, se inscreve no canal se não for inscrito E compartilha esse vídeo para a gente fazer chegar a cada vez mais pessoas essa informação Tá bom meus amigos? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Valeu!